Fala galera, é Cris falando de vós com esse área e no vídeo de hoje vamos falar sobre o nosso teu querido Naruto Entender como ele pode estar usando o Edo Tensei para trazer o seu pai, o Minato novamente, para participar das próximas batalhas Então eu vou responder essa pergunta de vocês aqui nesse vídeo e outras mais Então é mais um vídeo épico de perguntas e respostas, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito Então deixa o seu like, quem sabe você tá nesse vídeo, então deixa o seu gostei E talvez se você for novo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, chega de enrolação e vamos direto às perguntas Então galera, para começar esse vídeo bem, vamos começar com a pergunta do Son Sasuke Onde que na sua pergunta ele diz o seguinte Em que data virá o time skip? Então vamos lá, não só eu como ninguém sabe exatamente quando vai vir Mas pode chegar a qualquer momento, e não sou eu que estou falando isso E sim o desenhista do mangá, o ilustrador chamado Ikemoto Ele deu uma entrevista no começo desse ano, e nessa entrevista ele fala sobre dois pontos chaves Ele mencionou durante a sua entrevista na Jump Fest Que a fase do mangá está chegando no seu climax E ocorrerá uma grande reviravolta Nesse primeiro ponto ele deveria estar falando sobre a derrota do Ishiki E do fato do Naruto e do Sasuke terem perdido seus poderes maiores E a outra chave dessa entrevista, que o Ikemoto também comenta sobre A primeira cena do primeiro capítulo, tanto do mangá quanto do anime Aonde mostra o combate entre Boruto e Kawaki mais velhos Aonde ele acaba falando que não pode revelar exatamente em que ponto da história Esse momento vai ocorrer Mas ele acabou contando pra gente que essa fase do Boruto e do Kawaki mais velhos Está próximo de ocorrer no mangá Ou seja, nesse ponto ele dá a entender que sim, o timeskip está muito perto E não termina por aí, o Ikemoto nessa entrevista na Jump Fest Ele joga alguns questionamentos no ar pra nós fãs Aonde ele solta duas perguntas Então vamos fazer uma brincadeira legal aqui, vamos interagir Eu vou soltar as duas perguntas que ele fez na entrevista pra nós E você aí, no comentário, vai responder A primeira pergunta que ele faz é o seguinte O que aconteceu entre Boruto e Kawaki para eles estarem lutando um contra o outro? Responda essa pergunta aí nos comentários E a segunda pergunta que ele faz Qual será o destino do Naruto? Responda essas duas perguntas aí do Ikemoto Lembrando que na entrevista é óbvio que ele não deu essa resposta Até porque seria um baita de um spoiler Então o que a gente sabe até o presente momento Que o timeskip está próximo de acontecer no mangá Prestem muita atenção, é no mangá e não no anime Agora vamos para a segunda pergunta do vídeo Que foi feita pelo ChristianFF Onde ele diz o seguinte Cris, o Naruto poderia usar o Edu Tensei Para invocar o seu pai, o Minato, para ajudá-lo? Essa pergunta é bem interessante também Mas o que acontece? Todos nós sabemos como o Naruto é em sua essência Mesmo que ele soubesse usar esse Jutsu Eu acredito que ele jamais o usaria de fato Ainda mais para invocar o seu pai Pois assim galera, esse Jutsu profana a vida para dar lugar a outra que morreu Ou seja, pra você que não está entendendo como funciona o Edu Tensei O Naruto jamais mataria uma outra pessoa para invocar o seu pai A não ser que ele use alguns Jutsus ou alguns clones como os do Shin Que são perfeitos, ou seja, são praticamente uma vida humana Então se o Naruto usar esse Jutsu, tecnicamente não estaria matando ninguém Se é que você me entende E tipo, seria legal se isso viesse do Orochimaru Pois vindo do próprio Naruto eu acho muito difícil Ele é muito bonzinho para tomar esse tipo de decisão Porém eu confesso que gostaria de ver isso acontecendo Já pensou o Naruto ficando sem opções em uma luta E tendo que apelar para o Edu Tensei Quem sabe no futuro onde ele não tem escolhas Ele acabe fazendo isso Agora vamos para a terceira pergunta que eu acabei escolhendo do Grande Conde Aonde que na sua pergunta, o que ele acha sobre a possível volta de Toneri A resposta é muito clara e objetiva Sim, afinal de contas temos que lembrar que foi ele que começou a profetizar coisas novas para o Boruto Como o futuro e o destino do mundo estaria ligados a ele E foi ele que teve o primeiro contato com os outros Otsutsuksuks que vieram à terra depois da Kaguya Que foram Urashiki, Kensiki e Momoshiki Além é claro que foi o Toneri que nos revelou mais sobre o Jogan Então seria perfeito ele retornar para a obra a qualquer momento Até porque nós temos um baita spoiler que foi dada pelo ilustrador Ikemoto Coloca a fotinho dele aí de novo Nessa entrevista na VJump ele disse que o Toneri está vivo Para você que não lembra, ele lutou contra o Urashiki E o Urashiki acabou congelando ele E depois de congelamento o Toneri nunca mais apareceu na história Então tecnicamente ele deve estar todo esse tempo tentando se descongelar Ou ele já saiu desse descongelamento E está preparando o melhor momento para surgir na história novamente Então sim, o Toneri vai voltar e é só a gente aguardar Galera, essa pergunta que foi feita pelo tio Kakashi bate bem com a pergunta anterior Pois ela se refere ao Jogan de Boruto Onde na sua pergunta ele diz o seguinte O Jogan de Boruto ainda vai ser explorado? Com certeza vai A questão é como ele vai ser abordado daqui pra frente Pois aqui vai uma curiosidade Não sei se vocês repararam Mas recentemente no mangá O Ishiki acaba dizendo para o Koji se tornar um deus E a imagem que mostra no mangá É um deus Otsukisuki com os olhos que lembra muito um Jogan Vários olhos para serem precisos E se a gente lembrar daquela frase do Toneri Onde ele diz que o olho do Boruto seria a luz da esperança no futuro E não termina por aí Nós também temos o Urashiki Que ficou impressionado ao ver os olhos do Boruto pela primeira vez Então o Urashiki sabe que esses olhos são especiais Ou seja, cada vez fica mais claro que o Jogan de Boruto Será o do Jutsu mais apelão e roubado da história Nem o Hinegan, nem o Hine-Sharigan vão chegar perto desse poder ocular Agora para finalizar temos a pergunta da Patricia Silva Que ela diz o seguinte A era dos ninjas acabou O que será que Kawaki quis dizer com isso? Bom, para mim todo mundo deve lembrar dessa cena, né? Para mim está mais do que claro A gente viu que os ninjas acabou revolucionando o mundo Já não são mais os mesmos Na verdade os ninjas que usam armamentos científicos ou poderes alienígenos Como por exemplo o Karma Já não é mais aquela realidade do mundo do Naruto Vocês lembram? Em outras palavras, os ninjas convencionais com kunais e espadas Basicamente estão deixando de existir E esse tipo de ninja não pode mais proteger as pessoas E é só olhar o nível dos inimigos atuais Então vai ser necessário novos poderes para enfrentar essas novas ameaças E por isso que o Kawaki diz que a era dos ninjas acabou Para mim ele viu que nem o Naruto nem o Sasuke podem mais proteger o mundo E muita gente vai acabar morrendo no futuro E por isso que uma nova era vai surgir A era dos ninjas que a gente pode chamar ninjas com máquinas Ou ninjas com poderes alienígenas Ninjas com poderes divinos Assim como era no outro mangá do Kishimoto Samurai 8, vocês lembram? Para você que nunca viu nesse mangá As lutas aconteciam nos espaços Os poderes eram outra coisa As armas eram ligadas aos corpos dos personagens Como é basicamente em Boruto E a gente consegue ligar tudo isso com a outra frase Que acontece nessa cena Onde o Boruto diz o seguinte Que ele ainda é um ninja Quando o Boruto disse isso Eu acabei entendendo que é o último resquício de um shinobi que sobrou O último ainda que poderia ser chamado de ninja Para mim significou isso aí Mas enfim galera Essas são algumas perguntas que eu selecionei de vocês Eu percebi que vocês gostaram desse vídeo Estão gostando desse vídeo De perguntas e respostas Então vai comentando Deixa sua pergunta Quem sabe se aparece no próximo vídeo Não esqueça de responder aquela pergunta do Ikemoto E tudo mais Então se você curtiu esse vídeo Deixa o like para dar aquela fortalecida Não se esqueça de deixar o seu gostei E também se você for novo Se inscreva no canal Para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui!